O Jornal do Meio Dia completa hoje 23 anos. São 23 anos levando até você notícias e informações do que acontece em Goiás. Cobertura dos grandes eventos que marcam a história de nosso estado. Confira nesta reportagem de Rosaine Ferraz. As Cavalhadas de Pirenópolis, evento reconhecido até internacionalmente, tem espaço garantido aqui no Jornal do Meio Dia. Realizado uma vez por ano durante a festa do Divino Espírito Santo, as Cavalhadas chamam a atenção pela beleza. A batalha entre mouros e cristãos atrai olhares de várias partes do Brasil. A maior romaria de fé do Centro-Oeste tem todos os detalhes divulgados pelo Jornal do Meio Dia. A festa em louvor a Divino Pai Eterno, realizada em Trindade, reúne público de mais de 2 milhões de fiéis. Uma história de devoção que tem todos os detalhes mostrados aqui na sua telinha. Só aqui você tem direito a um clipe oficial das festividades, gravado durante vários anos pela TV Serra Dourada, com artistas famosos. Uma superprodução dedicada exclusivamente ao nosso telespectador. Minha jornada durou muitos dias, trabalhei duro o ano inteiro, fiz os meus planos para a Romaria. Procissão do Fogaréu, cidade de Goiás, meia-noite. A maior encenação da última ceia ao ar livre também faz parte da história dos 23 anos do Jornal do Meio Dia. Os passos fortes dos faricocos pelas ruas de pedras são um espetáculo à parte. Os soldados que buscam prender Jesus Cristo passam dias preparando o evento e nós sempre mostramos tudo com antecedência. As belezas do Araguaia. Imagens que enchem os olhos, o belo pôr do sol, os barcos que cruzam o rio, as aves, a movimentação de turistas. O trabalho voltado para a preservação deste paraíso. Carnaval em Goiás. O Jornal do Meio Dia sempre dá um giro pelo Estado para que quem está em casa fique por dentro da movimentação de foliões nas principais cidades turísticas do Estado. Pecuária de Goiânia. A maior exposição agropecuária de Goiás que acontece na capital todo ano no parque de Nova Vila reúne milhares de pessoas. Shows com cantores renomados, animais valiosos, leilões e a movimentação de visitantes. Todos os detalhes você sempre assiste aqui. Mas para que tudo isso chegue até você, tem todo um trabalho por trás. E parte acontece aqui. É nas ilhas de edição que as imagens são separadas. E só o melhor vai compor as matérias que vão para o ar. Dedicação que tem o reconhecimento da população. Parabéns pelo sucesso que continue por muitos e muitos anos. Parabéns. Tudo de bom. Que sempre a gente vai estar ligado. A audiência é garantida? Garantida. Muito, muito. Parabéns, Jornal do Meio Dia. Parabéns, Jornal do Meio Dia.